O que é o Aldo Clemente? É um novo e tem muito valor É Aldo Clemente, eu voto 35678 Meu vereador, trabalho, força e luta bem do nosso povo E se Deus quiser, com o trabalho nosso, com Deus olhando e abençoando Chegaremos à vitória no próximo dia 2 de outubro Valeu mesmo, muito obrigado Aldo Clemente é o povo, o povo é Aldo Clemente A gente vota num cara que fala a língua da gente Aldo Clemente é o povo, o povo é Aldo Clemente Natal vai votar sem medo, vai votar consciente É Aldo Clemente, eu voto 35678 Meu vereador, trabalho, força e luta bem do nosso povo É Aldo Clemente, eu voto 35678 Meu vereador, meu vereador, trabalho, força e luta bem do nosso povo Aldo Clemente é o povo, o povo é Aldo Clemente A gente vota num cara que fala a língua da gente Aldo Clemente é o povo, o povo é Aldo Clemente Natal vai votar sem medo, vai votar consciente Aldo Clemente, vereador 35678 Aldo Clemente é o povo é Aldo Clemente Obrigado.